Aqui o maluco chega chegando, mano, ah não, ele tem que fazer isso de novo. Ainda bem que eu fiz aquele save lá. Nessa cruz da honra, gente, seus medos. Barry, Barry, o que a gente vai fazer? Barry, Barry, eu já sei o problema, tem que pegar a sua, ele lembra disso. Aqui. A gente já sabe o que é isso aí. Podia pegar essa espada também, seria muito bom. Uma mancha de sangue aqui no parecer dos meus amigos, que bom, não é mesmo? Barry, já faz o que? Vem aqui, ó. Pega a fita dele. Vem aqui. Pega as ervichas. Esse aqui só tá morto, né? Esse aqui só tá morto, né? Já vou combinar. Depois a gente combina com uma vermelha, quando tiver. Hello, Lord. Pega essa aqui. Vou apagar já essa aqui também. A porta não abre, né? Eu nem testei. Caraca, abre! Ah, uma inscrição no escudo. A morte é apenas o começo. Ah, muito obrigada. Me parece bastante... Me parece bastante... Motifra, eu... Essa bosta aqui, ó. Muita que soça, essa merda. Ah, uma inscrição no escudo. Morte é tudo. Qual vez? A morte é a única certeza que nós temos na vida. Um emblema de um elmo está escutando a fechadura. Que aquele aí que encontra esse emblema consiga o descanso eterno. Chave da maçã. Yes, bitch. Errou, bitch. Não dá pra gente voltar. Kenkan, e aí? Olha aí pelo... No falo. Ah, aberto. Isso aí, isso mesmo. Volta, volta. Ai, ai. Depois nós voltamos nessa parte, não é mesmo? Acho que não é agora que a gente vai resolver isso. Isso aí, Dio. Vamos voltar lá pra mansão. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É, a gente vai por cima ali, ó. Que eu acho que é mais fácil, hein? Eu fico dançando pra lá e pra cá com... O coisa? O personagem? Porque essas câmeras são uma maravilha, né? Não sei quem passou ali, foi o monstro, foi eu. Pode ter sido o monstro. Tipo, um zumbi no caso, né? Pode ter sido o meu reflexo também. O que mais importa? Eu, porque se ele vinha me atacar, né? Então, destruí a propriedade alheia. Oh, senhor, peraí, 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 peraí. Eu não sabia que tu dá, tem que fazer gastar uma... Nossa, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, que que é isso? Ai, que que é isso? Sangue aqui. Que isso, parabéns. Vem com as punhal no meio da testa. Já pega aqui, mais um no punhal, né? Porque ele me fez gastar um. Desgraçado. Isso, vem. Criatura chata. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Êêêê. Vem, rio, pô. Vai dar tempo, faz o que eu tenho que fazer. Se ele vir aqui... Se ele não resolver dar a volta, né? Vem a volta, eu... Ai, Dio, que a gente não tem tempo pra esperar esse cara não, hein? E aí, o crime fez gastar. Onde que tinha? A flecha mesmo? Atira pra essa porta, né? Cadê a porta? Não essa. Esta. Ah, merda. Está do outro lado. Tá bom, então. Ah, não. Ah, sério? Então fica aí com essa merda de faca. Desgraça. Mano. Oi? Ah, não, mano. Eu quero gastar duas. Eu quero gastar duas facas. Maldito. Próxima vez. Eu vou gastar bala nele mesmo. Saudadinha, o seguinte. Vai pegar... Primeiro você vai tentar desviar dessa pilastra. Não dá pra pegar de volta. Eu não sei, cara. Eu nunca tentei. Talvez dei. Eu tô bobeando, deixando... O zumbi espetado, cheio de... De coisa na cabeça. Provavelmente sim. É muito provável que ela esteja fazendo isso. Por causa de dois cavaleiros lutando entre si. Um deles apunhala o peito do seu adversário. Enquanto o outro perfura a cabeça do seu rival. Bem, a gente sabe quem morreu instantaneamente aqui. Não é mesmo? Essa briga lá. Essa mesinha, ela tá aqui de graça? Ah, ela tá aqui de graça. Quando você acredita que as coisas estão indo bem... Parece que não. Tem coisa nessa mesa. É não. Na verdade, ela só tá aí. Vem, vamos gastar bala igual aquele zumbi gordo. Nosso fofinho. Vem cá, fofinho. Aproveitar isso que não tem nada aqui. Eu tinha havido esquecido. Saca, eu não consegui pegar essa merda. Ah, tá bom então. Cadê o meu roubador de faca? Dá uns tirinhos nele. Mas será que ele tá morto? Ele sumiu aqui, ó. Não, não tem como pegar a faca dele, não. Ele já era. Uau, parece que ele morreu de vez. Talvez se desse eu pegar o paint, recarregue e depois ficava com esse dot ali pra pegar. O problema é, não tenho mais onde recarregar aqui, ó. Já usei tudo o que tinha que usar. Eu vou usar essa flecha aqui. É, usar, examinar ela. Já vou usar lá fora, assim eu fico... Esmeralda de pobre, nossa. Muito bom, gente. Hoje eu vou por aqui, porque aí a gente evita passar naquela janela e gastar provavelmente um monte de bala. E aí, como você mudou de mapa, pode ter sumido. Na próxima vez, você tenta ter o mesmo motivo. É, vou fazer isso. Que isso? O que é esse barulhinho? O que é isso? Eu não prestei atenção, porque eu estou falando feito uma louca aqui. Bem, de qualquer forma, vamos colocar as coisas aqui, ó. Uau, cinemático. Ah, pera, mas se eu usar, eu vou pegar o... Não, vamos voltar lá depois. Eu pego esse livro. Esse livro não é tão importante assim? Na verdade, ele deve ser importante, mas... Só vamos pegar a munição. Só tenho duas do meu pente. Munição é vida. E lembrar o caminho também, por exemplo. Meu Deus, uma louca, uma cachacinha. Ela é demais da sua casa de minha cor pela casa. Tô virando. Ai, ai. Ah, é pra cima, pera aí. A pergunta é, ele continua morto? Continua, olha. Bem, menos um zumbi. O que eu queria? Não, mas é menos um. Cadê a porta? Ah, não é, é pra cá. Viu? Muito easy, cara. Muito easy. Bagulhinho aqui, ó. Ok. Tá bom, então. Fica assim. O que nós vamos fazer agora? Vim pra cá, porque foi aqui que o Barry falou, assim que eu saí, falou comigo. Não é que eu tenha descobrido o que eu tinha que fazer aqui, mas... Deal. Não fica subindo o negócio? É, já é quarto. Minhas férias estão acabando. Eita, mas você não vai ficar de quarentena? Sua empresa não parou? Você tá trancada. Impecialmente, minhas espadas estão escutadas. Não fica subindo o puxador. Mas a alma tem essa espada. Ah, como é que a gente pode apertar? Acho que é um cano da arma, né? Trabalho na Secretaria da Saúde. Ah, tá. Isso faz muito sentido. Não é real. Isso faz muito sentido. Não é nada de incomum. A pessoa quer cutucar o negócio, né? Com a faquinha. Estava querendo suspender minhas férias, mas a Jenny segurou porque são as férias do ano passado. Ah, eu preciso pegar o livro. Realmente. E agora? E agora? Então, é. Faz sentido. Esse baú, esse aqui não é um baú, né? Esse aqui é outro da estátua. Um grande jarro encruçado de sujeira. Só queria saber onde tem um baú para eu atacar minhas coisas. Eu não queria, mas eu vou ter que gastar bala. Aonde? Eu não sei. São apenas duas balas, cara. Eu queria aguardar. Droga, nem isso dá para fazer. Com as ferramentas que eu uso são da internet, eu vou falar com o chefe para fazer de casa mesmo. Home office é uma coisa que muita gente está usando, realmente. Tenho vários amigos que estão no home office. Você não pode carregar mais itens. Tá, mas aqui são só balas. Você está trancado pelo outro lado. Malapha de Arranada, nenhum nome e inscrição. Lobisomens uivam ao luar, lá ao fundo da floresta. Por que não? Não é mesmo? Nossa. Ah, dane. São duas balas que podem me salvar lá para frente? Sim. Mas não tem onde eu for. Minha irmã começou a assistir a série que eu já vi. Qual o Deus? Me segura que ela não dá spoiler. Não, dá spoilers. Teem Wolf. Ah, sim. Nunca vi. Parece coisa de choves. Aí eu vim aqui, né? E o Barry apareceu. Falei em sério, você assistiu a Pro-Rei? Ainda não. Eu não tive esse tempo. Mas assim que eu tiver... Tem que lembrar, cara. Mas assim que eu tiver... Quem sabe. Ah, uma chave atrás vai removê-la? Sim. Chave da mansão. Opa! Vamos ver... Livro das maldições. As quatro máscaras. Uma máscara que não fala do mal. Uma máscara que não sente o mal. Uma máscara que não vê o mal. Uma máscara que não fala. Sente ou vê o mal. Quando todas estiverem no lugar, o mal despertará. Então é melhor a gente não despertará o mal. Deixa ele quieto. Usei a chave da mansão. Metodologia legal. Na categoria... Oh, Jill! Tem alguma boa notícia? Ainda que eu ainda estou vivendo nesta casa louca? Não. Eu não posso dizer que é muito mais seguro aqui. Nós melhoramos acertar a nossa rota de escape primeiro. Tem que ter uma porta de trás em algum lugar. Tudo bem, então. Vamos dividir novamente. Até mais. Tchau. Só sei que algumas tem historinhas legais, mas eu estou vendo demais para outras minhas adolescentes. Eu te entendo. Cara, tem umas que são daorias, mas algumas, tipo, eu acho que me irrita é romance. De adolescente. Na época, cara, adolescente eu gostava. Hoje é tipo, é... Acho que é que a gente chega numa época da vida e você fala, é... Isso aí, não é mais para mim. Eu vou salvar alguém aqui. Ó lá, aqui ó. Eu gosto de fazer vários saves. Não sei, eu me... Tchau. Tchau.